Fala aí meu amigo, minha amiga ligada do Zon Toque Passa chegando aqui nessa terça-feira para falar de NFL porque a semana 8 já está nos livros de história, tivemos o Monday Night Football, vou falar aqui da vitória dos Steelers sobre os Giants temos notícias também, tem a equipe do New England Patriots dando uma ajuda para a equipe do Kansas City Chiefs vamos passar pelas novidades, é a primeira parte do nosso encontro nessa terça-feira, teremos live hoje 7h15 da noite fica ligado no Toque Passa, já deixa o seu like, seu hype, se inscreva no canal, compartilha o canal se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do Toque Passa tem vantagem, grupo no Telegram, sorteio de prêmios com 200 assinantes, vou sortear mais uma jersey que é uma camisa oficial de um time da NFL, uma réplica da deduque, a bola da NFL e três camisas da Fanatica Sport Nation, a Fanatica que é a nossa parceira aqui embaixo na descrição tem o link para você conhecer a Fanatica e tem um cupom de descontos, vai lá, vê uma camiseta coloca o cupom no Toque Passa que sai mais barato e vamos nessa também, vai? Roda a vinheta! Vamos lá então, porque hoje teremos live, tá? 7h15 da noite, estarei solo, muito provavelmente aqui mas vai ser legal fazer um bate-papo de conversar sobre o futebol americano quero pedir desculpas para vocês, o vídeo de ontem ficou um pouquinho mal editado vocês perceberam algum problema no grafismo, corrompeu o meu arquivo, não sei o que aconteceu não fui editar, por isso que atrasou até um pouquinho para entrar o vídeo então peço desculpas a vocês, porque o produto não foi com aquela qualidade que eu gosto de passar aqui mas muito obrigado pela audiência, o canal está crescendo graças a vocês, contribua com o Toque Passa para que a gente continue crescendo e fazendo esse trabalho aqui, a gente precisa muito de vocês vamos lá então falar do Monday Night Football, vitória do Pittsburgh Steelers contra o New York Giants por 26 a 18, um jogo que foi assim, teve seus bons momentos, teve seus momentos bem fraquinhos, bem ruins não foi um Monday Night memorável, o bom para o torcedor de Nova York e acho que para o fã da bola oval é que foi a última partida, pelo menos está previsto ser a última partida de prime time para a equipe do New York Giants teremos ainda um jogo isolado no dia 10 de novembro, quando os Giants vão até Munique punir o povo alemão pelos crimes cometidos nas duas guerras e vai encarar a equipe dos Panthers no jogo lá no estádio em Munique e é estranho, em oito semanas a gente teve três jogos dos Giants no horário nobre claramente uma decisão por conta de mercado, o mercado de Nova York, a torcida dos Giants é muito grande porque não faz sentido você pensar, não existe como justificar colocar um time como os Giants no foco, em TV nacional, eu não tinha uma expectativa muito boa para os Giants na temporada e está conseguindo superar negativamente, está conseguindo ser pior do que eu imaginava a equipe dos Giants aliás, os Giants perderam os três jogos do prime time Daniel Jones agora está 1 de 15 em horário nobre, sensacional que pior desempenho disparado desde 1970 o segundo pior é o Andy Dalton que tem seis vitórias e 21 derrotas em seu período de prime time se você pergunta qual foi a vitória do Daniel Jones em 2022 dezembro de 2022 contra os Commanders foi um jogo ainda com polêmica no final mas está aí, uma vitória do Daniel Jones no horário nobre da TV americana mas vamos lá, a vitória dos Steelers veio de uma forma que eu acho que sintetiza bem o que é esse time na temporada é um conjunto, é um grupo que apoia aqui claro, o setor mais forte é a defesa mas o time de especialistas teve papel fundamental para desbloquear esse jogo o ataque também entregou alguns bons momentos até ficando em campo para ajudar a defesa a descansar então tudo isso aqui é como uma equipe mesmo você percebe todos os estágios do time funcionando muito bem graças ao Mike Tomlin primeiro tempo com seis field goals, três para cada lado dois punts, um para cada lado aí nós tivemos três touchdowns até no primeiro tempo tivemos três touchdowns, só que todos eles foram anulados dois para a equipe do Pittsburgh Steelers um para a equipe dos Giants primeiro foi o Steelers que marcou com o Pickens e aí foi anulado por falta aí o Daniel Jones conseguiu um passe lá com o Man Hurts e também foi anulado por um Illegal Shift e do Malik Neighbors e depois o Pickens de novo conseguiu um touchdown foram duas conexões do Russell Wilson com o Pickens só que esse touchdown foi anulado esse anulado, nossa o que eu falei aqui né mas tá, esse touchdown foi anulado porque ele colocou duas vezes o mesmo pé no campo você tem que colocar os dois pés em campo não precisa ser simultaneamente mas não pode ser pé direito, pé direito o Saci não marca touchdown na NFL não importa quão boa tenha sido a carreira do Saci jogando no College Football quando é exigido apenas um dos pés mas na NFL o Saci não pode jogar isso aqui é um preconceito com o personagem que tá chegando tá chegando o dia do Saci aí pra quem gosta do dia do Saci no lugar do Halloween mas fica o lembrete que ele não pode jogar na NFL por uma questão simples né ele não consegue completar uma recepção segundo tempo dois punts e aí no terceiro punch a gente teve a emoção aparecendo graças ao Calvin Austin, the third ele que desbloqueou o jogo ali anotou o touchdown de 73 jardas aproveitando também esse time de especialistas dos Giants é um problema né é mais um dos problemas vai concorrer ali com os piores setores do time e a concorrência é brava com o ataque mas primeiro touchdown da noite eu gosto de punch porque tem a possibilidade do retorno e quando rola um retorno de punch eu fico muito feliz mesmo aí mais um punch da equipe dos Giants e vem os Steelers marcando mais um touchdown abrindo uma boa vantagem aqui mas agora com o Russell Wilson passando pro Calvin Austin então foi o nome do final da segunda-feira eu ia falar do final de semana pros Steelers mas foi o nome da semana pros Steelers pra quem tem fantasy ficou meio bravo né porque esperava pro Pickens um passe mas foi pro Calvin Austin duvido que alguém tenha escalado o Austin que teve esse touchdown o outro touchdown vai pra time de especialistas e defesa não conta pro jogador mas foi o cara do jogo foi quem animou a partida os Giants responderam em seguida com o touchdown terrestre do Tracy Jr que aliás bom jogador hein gostei desse Tracy Jr tinha umas boas notícias né além da defesa fazer um bom papel o Tracy Jr é uma boa notícia pra essa equipe dos Giants e aí a gente teve aquela jogada de dois pontos sensacional né o Débota explicou ali pô genial né foi treinado ele fala que é tudo preparado aquele ali e aí o Highsmith passa antes do snap rolar direito o Highsmith tava só esperando ali o Neighbors pra dar um tackle nele eu não sei falou que foi treinado né o Brian Debel falou que foi treinado eu não sei se foi assim de fato treinado porque a galera tava olhando pro Daniel Jones e na hora que rola o snap né não faz sentido nenhum mas tá lá um field goal pra lá e um field goal pra cá e o Russell Wilson soltou a bola tá tem que falar aqui mas aí o TJ Watt vai lá e salva o que eu falei esse companheirismo né os setores se ajudando e salvou dentro do 2-minute warning mais uma chance pros Giants boa campanha né saiu no campo de defesa na linha de 7 jardas foi marchando mas é o que a gente espera do Daniel Jones nesse momento decisivo ele foi lá já tinha né soltado aquele fumble lançou a interceptação nos instantes finais tá complicado tá restando 30 segundos lança a interceptação Daniel Jones que foi bem até no primeiro tempo ele foi 11 de 16 141 ajadas passadas o ataque até fluía os dois ataques até que chegavam um pouquinho mais não conseguiu finalizar suas campanhas Daniel Jones sempre muito pressionado piorou no segundo tempo foi 4 sacks que ele sofreu sofreu esse fumble mas não é só o Daniel Jones acho que o problema é muito mais profundo mesmo a defesa que é uma das boas notícias você tem um problema no jogo terrestre cedeu ali 167 jardas corridas para a equipe dos Steelers o Nadir Harris 114 jardas o Warren com 46 então muitas jardas média de 5,4 jardas por tentativa de corrida muita coisa o Deontay Banks acabou sendo colocado no banco o cara que é escolha de primeira rodada no ano passado colocado porque bate fofo falta de esforço é o que foi falado falta de esforço do cara e você percebe dentro de campo não faz a jogada como precisa fazer como dizem por aqui os Giants são uma casa arder eu fico olhando eu entendo eu acho que o Debel ele é um bom treinador mas eu entendo o torcedor porque quando ele volta e olha o time dos Giants no momento que o Debel assume você percebe pouca evolução quase nenhuma vai ter a história vai ter um novo treinador aliás um treinador não um novo quarterback então pode esperar alguma coisa para o futuro pode ser terceira derrota de seguida para os Giants então 2x6 vou encarar o Commanders na semana que vem no MetLife onde o time não consegue anotar touchdowns nesse domingo já depois vai para a Alemanha então como eu disse punir o público europeu com o jogo contra os Panthers já os Steelers vão para a Bay Week então 6x2 vem de 3 vitórias seguidas estão liderando a AFC Norte como todo mundo previa que seria essa liderança aqui Russell Wilson fez mais um bom jogo ainda tem um pouquinho de ferrugem mas se sentiu um pouquinho de mobilidade às vezes segura a bola um pouco demais o ataque está funcionando calma né mas o Arthur Smith está fazendo um bom trabalho aqui é um ataque quase de screens passes curtos que depois tem um bom ganho de jardas na frente mas existem ainda bons passes do Russell Wilson em profundidade o passe como eu disse para o Calvin Alston que foi um belo over the shoulder teve também um passe para o Van Jefferson para 29 jardas acho que foi para o Van Jefferson bom passe a conexão com o Piquen está funcionando semana passada teve 111 jardas e um touchdown nessa semana mais 74 jardas foi o principal recebedor 5 targets 74 jardas 4 recepções teve esses dois touchdowns que acabaram voltando por conta de faltas e um detalhezinho o cara colocar os dois pés quer dizer o mesmo pé duas vezes no chão é outro nível para o Piquens mas eu entendo que o Mike Tomlin olha e fala assim vem na minha vem no pai porque o pai aqui sabe o que está fazendo o passe do Russell Wilson tem mais qualidade a presença dele a experiência dele eu acho que ajuda bastante essa equipe dos Steelers tudo bem ah, vencer os Giants não é grande coisa teria vencido com o Fields também posso olhar para trás e falar putz, mas aqueles jogos que o Fields venceu teria vencido com o Russell Wilson também a gente vai ficar nessa papinha acho que não funciona mas uma das declarações era que estragaria o vestiário que acabaria com o clima do time isso aqui definitivamente não está rolando nos Steelers muito bem 6-2 então há três vitórias de evitar mais uma campanha negativa o Mike Tomlin que é um monstro mesmo sei lá como é que ele faz isso bye week depois Commanders jogo bom, hein jogo importante desafio interessante aqui para a gente ver onde esse time pode chegar mais vamos lá então com notícias o Rico ficou mais rico novamente a gente sempre tem que falar isso aqui semana passada eu vim falar da chegada do DeAndre Hopkins na equipe do Kansas City Chiefs e agora eles adicionaram o Ed o Joshua Uche ex-Patriots uma troca com o New England o Patriots mandou para New England um saco de goma um kisuku duas balas agora pensando no Halloween e uma escolha de sexta rodada de 2026 é essa a compensação que os Patriots recebem por trocar um dos jogadores que é bem interessante eu não sei eu quero elogiar o time vocês sabem eu quero elogiar mas é difícil o Uche foi uma escolha de segunda rodada dos Patriots em 2020 voltou nesse ano os Patriots já estavam na free agency e acabou voltando assinou um contrato de 3 milhões de dólares que poderia chegar até 8 milhões segundo o Fontes ele teria rejeitado uma proposta feita ali por um contrato de 2 anos 15 milhões de dólares com 11 milhões garantidos mas preferiu ficar nos Patriots mais um aninho acreditando apostando até na questão do meio mas né já deve estar os Patriots devem projetar uma saída vai sair no ano que vem e aí ok troca o Guar agora porque ele foi até um cara que não jogou ele ficou fora da última partida sem ter lesão nenhuma os Patriots cortaram ele do elenco final acredito até que nessa visando já essa possibilidade de uma troca muito próxima com a equipe do Kansas City Chiefs em 2022 ele teve uma temporada muito boa com 11 secs e meio no ano passado ele caiu para 3 secs nesse ano ele tinha 2 secs ele tem um bom percentual de pressão né ele pressiona e chega a cerca de 20% dos snaps ele consegue levar a pressão no quarterback mas não está produzindo tanto não está finalizando essas jogadas muito acontece pela questão que ele não eu acho que ele não tem características de protagonista dentro de uma defesa né ele foi muito bem justamente quando tinha o Matt Judon jogando muito bem então atraia atenção ele ia lá e se aproveitava no ano passado caiu o rendimento porque o Judon passou boa parte da temporada machucado o foco virava mais para ele e ele não conseguia render esse ano é a mesma coisa né eu acho que é uma uma questão de atrair atenção para a equipe dos Chiefs eu acho que é muito bom o cara é um cara que eu já vi potencial e ele não chega para ser esse astro né você tem o Chris Jones você tem o Carl Offit ele vai ajudar nessa rotação ele vai trazer uma coisa extra e o foco está em outro lado que não ele então vamos proteger o Chris Jones o Carl Offit vem pelo outro lado ele pode entrar nesse lado ele pode fazer um giro maior com o Carl Offit né eu acho que ajuda bastante considero uma boa aquisição para a equipe do Kansas City Chiefs acho que a troca é muito boa para o Usher que tem a chance de ganhar alguma coisa e é muito boa para a equipe do Kansas City Chiefs colocar talento no elenco sempre muito importante você tem o Mike Dana com problema o Menihro não voltou ainda então você coloca um jogador a mais para ter esse giro uma defesa que já é forte uma defesa que já é dominante você acrescenta uma peça a mais é para os peitos cara eu sinceramente é o que eu estou falando eu não estou entendendo você fica contente com a vitória contra os Jets você comemora que venceu um rival estou nem falando aqui de draft acho que os Patriots ainda estão em uma boa posição de draft porque eles estão atrás hoje vai passar muita água debaixo dessa ponte ainda mas teria os Panthers com a primeira escolha os Titans com a segunda mas são dois times que para mim vão atrás de quarterback e não é a questão dos Patriots os Patriots teoricamente tem o May então ele não precisa ficar com a first pick porque eu acho que a galera aqui em cima ainda vai pegar quarterback então você pode pensar em buscar um Hunter para ter um recebedor para ter um Otani da NFL na sua mão mas você tem ali dois times que vão atrás de quarterback nas primeiras escolhas não é o problema para mim vence um rival além do que tem que não existe para quem está em campo quem está em campo quer jogar quer mostrar porque quer garantir um contrato para o ano que vem não tem essa história de jogar para perder mas eu não consigo entender os Patriots trocar para uma sexta rodada de 2026 é 2026 não é do ano que vem acumular piques é interessante o time não vai para lugar nenhum esse ano pensa lá no futuro mas 2026 se o Uche saísse na free agency nesse ano ele possivelmente teria um contrato bom o suficiente para os Patriots ganharem uma escolha compensatória em 2026 que seria de sexta rodada provavelmente ah mas o rendimento dele está baixo então provavelmente na free agency ele vai ganhar um contrato baixo também não vai ganhar um grande vínculo e aí os Patriots não ganham uma compensatória tá bom é uma escolha de sexta rodada em 2026 sabe eu acho que os Patriots poderiam ter tentado algo melhor algo maior por um cara que já mostrou qualidade não vai ficar para o futuro mas sei lá uma coisinha e é esse perigo você fortalecer um time que hoje já tem uma dinastia o Kansas City Chiefs já são uma dinastia é a dinastia que vem depois da dinastia dos Patriots não que eles tenham suplantado essa dinastia porque os Patriots se desfizeram o ciclo se encerrou naturalmente naquele momento da saída do Tom Brady e os Chiefs deram um passinho adiante e assumiram esse posto mas você dá a chance dos Chiefs conquistarem uma coisa que você não conquistou o tricampeonato consecutivo você dá uma chance dessa dinastia acabar sendo maior do que a sua não sei eu não arriscaria eu acho que é dar muita mole falando do ponto de vista de torcedor analista excelente para os Chiefs acho ruim para os Patriots como a compensação acho que é pouca mas do ponto de vista de torcedor eu ficaria bem irritado mesmo com ajudar vai lá e depois chega no Super Bowl e faz a jogada que dá o título e você fica com aquela cara legal hein sexta rodada de 2026 eu não gosto para esse lado para os Chiefs o rico ficou mais rico mais uma vez hoje da noite teremos a live então às sete da noite no horário de Brasília vamos passar rapidamente por algumas notícias por exemplo na equipe do Indianapolis Colts pode ter mudança de quarterback no jogo contra os Vikings nesse final de semana o Shane Steichen o head coach não quis se comprometer a falar que o Anthony Richardson vai ser o titular foi muito mal no final de semana errou demais muito estranho o jogo dele depois pediu para sair também estava cansado em uma jogada o pessoal está criticando ele para caramba não está legal não está legal mesmo e talvez o Joe Flacco já falei aqui o Joe Flacco dê mais condições desse time vencer essa equipe ainda briga por vaga nos playoffs não está só tentando ver o que acontece no futuro se o Anthony Richardson vai ser o seu jogador ou não está brigando por pós-temporada já neste ano seria legal o time chegar nos playoffs até para atrair mais talentos e aí depois você pensa que faz conta no Richardson mas não sei tinha algumas dúvidas com relação a ele na época do draft da forma como ele cresceu nas boards subiu no draft sem jogar foi depois que acabou a temporada que ele ficou mais e mais badalado é um cara que tem potencial físico para ser um espécime incrível mas é errático nos passes tem muitos problemas mesmo então talvez não jogue no final de semana contra os Vikings a gente vai seguir acompanhando e nos Jets os Jets jogam quinta-feira noite de Halloween jogo de Halloween contra os Texans mais um pesadelo aqui para os Jets Keenan Williams não treinou está com uma lesão no tornozelo que ele sofreu contra os Patriots aliás treinou limitado lesão no tornozelo trabalhou limitado semana curta mais difícil de você recuperar e o Aaron Rodgers também trabalhou de forma limitada esteve junto com o grupo na segunda-feira mas tem problemas no joelho problema muscular hamstring o posterior da coxa provavelmente vai jogar tem que jogar já está com a corda no pescoço situação complicadíssima para pensar numa vaga de wild card a gente está falando de tem que vencer sei lá fez já oito jogos restam nove partidas tem que vencer pelo menos sete desses jogos sabe oito é muito complicado pensar em pós-temporada para a equipe dos Jets mas enquanto tem bambu tem flash já diria Everaldo Marques vão seguir sonhando e é fundamental vencer esse jogo na quinta-feira semana curta vinda de uma derrota bem dolorosa mesmo a gente comenta mais na parte da noite 7h15 da noite no horário de Brasília conto com a audiência de vocês se inscreva no canal compartilha o toque passa e aquele abraço Música 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 Obrigado.